Perolinhas da vida, exatamente, os que me deram uma fodida, tadinhos, eles não sabem o que me deram uma fodida, eles são inocentes, coitadinhos, ó. O Firmino e o Gleitson, pois eles vão levar o fusívelzinho da versão 6, porra, eles estão muito chiques, porque quando eles me pegaram, eles me pegaram de surpresa, eles me deram uma ferrada do nada, não passaram nem uma vasinha, nem uma pomadinha. Eu não tinha nada, eu tive que montar do zero as plaquinhas deles, cara, e ficou essa titica toda, tá me entendendo? Parar tudo pra montar do Firmino, eita, fera! Agora não, tô equipado, agora não me pega de surpresa não, ok? Chegar retardatário aí com depósitos que a data limite pra décima e terceira dia 20 de dezembro, os caras que caíram aqui no dia 20 de dezembro, eu vou encarar eles com o peito aberto, assim, vem quente que eu tô fervendo, ó, aqui, ó. É, aqui, ó, pode vir que eu garanto, tá entendendo? Não pode se chegar que eu encaro você numa boa, é.